Chegando aqui, gente, no barracão do Inocente Belfort Roxo e vou lá bater na porta do Maspo Lúquer porque ele vai atender a gente, todo ano a gente perturba ele e vamos ver o que ele vai trazer de cacá de X pra gente. Gente, onde vi hoje eu tô? Numa sala de cinema. Só que não é qualquer sala de cinema, não. É a sala de cinema do Cacá de X, meu amor, Inocente de Belfort Roxo. Olha essa cadeira, que luxo, do cinema da década de sei lá quanto. E essas fitas aqui, meu amor, Marcio pediu doação pela internet. São fitas de pessoas. Então se você tem em casa, traz pra cá também. Vão preencher todo o Abre Alas. Adorei. Tô aqui passada. A gente entrou ali no barracão, eu falei assim, ih, gente, já senti um luxo, porque já tem um preto ali com prata no carro, né, que eu lembro, todo o cinema, né, o rolo lá, o fotográfico. Falei assim, é, já tem um luxo aí, já não lembro aquele negócio do Nelson Sargento, que já tinha outras cores, né. O Nelson Sargento, podemos dizer que era verde e rosa, né. O verde e rosa, né. É, já tinha mais verde e rosa. Talvez o prata, né, que mandou. Mas mesmo assim, agora tu já vê mais, mais colorido, né. Mais colorido e mais o preto, que é o cinema, tem essa coisa do preto, né. Justamente. Preto e branco, né. Justamente. Então a gente tá fazendo um carnaval, eu acredito que luxuoso, né, requintado, digamos assim, requintado na medida do possível, porque esse problema da inflação aí no nosso país, ele tá atrapalhando todas as escolas. Então conosco, como seria diferente. É uma economia, né, Márcio? É uma economia, né, que assim, que a gente sente muito no carnaval. O carnaval é glamour, é luxo, né, requinte, né. Tem aquele lado também que é alternativo, tem um lado também de trabalhar com os materiais mais acessíveis, né. Sim. Mas o nosso enredo não tá pedindo. É, pois é. Eu acho que o meu rusco só vai vindo também na terceira alegoria, que é o quilombo, que fala das temáticas áfricas nos filmes do Kaká. Então eu acho que assim, eu tô tentando driblar essa dificuldade financeira que o nosso país está passando pra fazer, mostrar um grande espetáculo através da Inocente Belfo Roxo em homenagem a esse grande cineasta. Olha, gente, já tô aqui no ritmo, fiquei tão empolgada que já peguei as coisas até aqui pra fazer. Olha só, descobri que isso daqui é feito com aquela espuma que o senhor fica nadando aí na piscina, que a senhora leva pra ficar boiando na Praia de Ipanema. Aqui, ó, espuminha, tá, ó. Olha só o que é a criatividade de um carnavalesco. Isso aqui, gente, olha só, isso aqui eu gostei. Por quê? Né? Questões, né, material reciclado, isso aqui. É serragem, porque é barato, é econômico e dá um efeito bonito, como você pode ver. E eu também vou ajudar, claro, que eu tô aqui com um saco, não tem a faca e o queijo, eu tô com o saco na mão, gente. Mas eu tô papai na mão. E aqui nesse fundinho, nesse clima cinematográfico, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal e siga a gente nas redes sociais. Um beijo, filho, fui ser estrela de cinema. Bye, bye, Brasil.